Número 1, escovar rápido demais. Muitas pessoas acordam, vão direto ao banheiro, já escovam os dentes. Eu entendo, para não sair com mau hálito, com bafo de onça, né gente? Mas, na ânsia de, de repente, comer logo ali o café da manhã, aliás, não se deve escovar os dentes antes do café da manhã, uma dúvida muito recorrente das pessoas, se deve escovar os dentes após o café da manhã, para não ficar com detritos alimentares na boca. Nessa ânsia de comer logo o café da manhã, a maioria das pessoas acordam, escovam os dentes rapidinho e vai comer o seu café da manhã. Gente, para você fazer uma higienização eficaz, tem que ser pelo menos aí, um minuto e meio a dois minutos ali, tentando alcançar cada parte da sua boca. Então, leve um pouco de tempo escovando os dentes, não 15 segundos. Número 2, gente, um crime, escovar os dentes na horizontal. Escovar os dentes na horizontal. Isso vai causar muitas retrações gengivais, porque a sua gengiva vai se sentir agredida. Então, ao passo de que ela se sente agredida, com essa escovação vigorosa na horizontal, ela vai retrair. Em cima, ela vai subir. Embaixo, ela vai descer. Isso vai expor o colo do teu dente, como é chamado aí mais popularmente. Mas a região, cientificamente falando, a região cervical, ou seja, a raiz do teu dente. Então, isso vai te trazer uma sensibilidade crônica, gente. Porque uma vez a raiz exposta, a maioria das pessoas sofre de sensibilidade, porque é uma exposição das estruturas mais internas do dente. Estão gostando? Aqui é assim, sem enrolação. Sem enrolação. Muitas pessoas falam aqui no canal assim, ah, demorou demais para falar em vídeos que eu tenho aqui no canal de 2, 3 minutos. Então, eu resolvi fazer logo assim, pá, peibufo, começou o vídeo. Então, chegou aqui. Já falei duas dicas, hein, gente? São 13 dicas que eu trago nesse vídeo para você não errar na hora de escovar os dentes. Eu tenho certeza que uma, ou duas, ou três, até mais, dessas coisas, vocês estão fazendo errado, sim, na hora de escovar os dentes. Então, eu te peço para fortalecer o trabalho deixando o like e o joinha aqui no vídeo. também se inscrevendo no canal, gente, porque essas atitudes, vocês estão carecas de saber, essas atitudes me ajudam e muito a crescer aqui o canal. Esse espaço é meu. Esse canal é meu, mas é de vocês. É todo nosso. Então, joga aí nos comentários também a tua dúvida, que eu tenho o maior prazer em responder. Vamos para o vídeo! 3. Fio dental, galera! Pelo amor de Deus! Tem gente que não passa o fio dental. Eu sei, eu sou cirurgião dentista. Eu admito, é um saco. Passar o fio dental é chato pra caramba. Mas é necessário, gente. O fio dental alcança onde a escova não alcança. Entre os dentinhos. Entre os seus dentes é onde a escova não alcança. E aí, você vai deixar resto de comida ali? Vai fermentar, vai virar placa bacteriana, vai virar tártaro e você vai ter problemas sérios bucais. Saiba que um dia você perder o dente, você perder, por exemplo, ossos ali que estão em volta do teu dente ancorado. Isso aí, o que é que agride e come a estrutura óssea entre aspas, pra você entender. Primeiramente é formado a placa, depois o tártaro quase que não sai, ou o cálculo. Então eu tava confundindo essas duas palavras na hora de falar. O tártaro ou o cálculo. Então, muito cuidado. Você deve passar o fio dental. Eu costumo comparar, gente, com, por exemplo, banho. Você toma banho só com sabonete e pronto? Ou só com shampoo e pronto? Só água e pronto? Se tá fazendo isso, você é porco. Gente, você toma banho com shampoo, aí passa o condicionador, aí passa o sabonete, aí passa o desodorante, aí depois do banho, né? Um perfumezinho, uma lavanda, após o banho, pra ficar cheirosinho, lindo, maravilhoso, não é verdade? Então, a escovação é a mesma coisa. Você tem que escovar com pasta e escova, fio dental, raspador de língua. Não é só uma coisa. Então, terceiro erro, o não uso do fio dental. Quarto erro, gente, não escovar a língua. Estudos mostram que 70%, 80% das bactérias da boca não estão nos dentes, estão na língua. Então, a língua, ela tem que ser rosinha, gente. Se ela tiver uma crostra, uma crostra em cima dela, você deve remover o nome disso, essa burra lingual. Uma camada de bactérias. Então, se você não tiver um raspador, não quiser comprar, ou não tiver condições pra isso, você pode pegar uma colher de sopa em casa, ir lá atrás e puxar essa saburra lingual, esse caldo, o nome é feio, mas é um nome vulgar pra você entender, o caldo do dente ali, da língua, pra sair essa saburra lingual. Então, não escovar a língua também, não limpar a língua, não raspar a língua, é um erro muito comum. Lembre-se, é nela que se concentra o maior número de bactérias. Usar enxaguantes bucais. Eu, particularmente, eu sou um pouco contra enxaguante bucal, gente, porque concorda comigo? Quando você escova os dentes, que você põe a pasta de dente lá, isso já é uma solução, isso que está na sua boca, a pasta de dente com a saliva, isso já é uma solução antisséptica, que contém flúor. Então, eu, como profissional, eu acho um pouco desnecessário usar o antisséptico bucal. Quer usar o antisséptico bucal? Usa entre ali as escovações, a fim de neutralizar, por exemplo, escover os dentes de manhã, beleza. Vou escovar os dentes após o almoço. Entre, no espaço da manhã ali, você usa o antisséptico bucal, a fim de neutralizar o pH da boca, ou a acidez. Então, usar antissépticos bucais, logo após a escovação, pra mim isso é um erro. Seis, você não deve enxaguar a boca e cuspir após a escovação, tirando toda a pasta. Sim, muita gente vai se surpreender com essa dica, mas você não deve enxaguar a boca e cuspir. Você deve sim, apenas, cuspir, pra manter ali, o restante da pasta de dente na boca, a fim de fazer com que o flúor presente da pasta de dente atue nos seus dentes e traga os benefícios, gente. Se você enxaguar a boca, você tá retirando todos os efeitos benéficos do flúor dentro da pasta dental. Sete, não escove os dentes após a refeição. Sim, após a refeição, mas presta atenção. O doutor André tá falando pra ficar de boca suja. Não, presta atenção, é logo após a refeição. Por quê? Porque o alimento, na maioria das vezes ali, você come um alimento ácido e aí ele atua no meio ácido, que é o meio bucal. e aí você vai escovar imediatamente após a refeição, você vai estar ali agredindo o seu esmalte, fazendo com que hajam desgastes no teu esmalte, trazendo o quadro de sensibilidade. O que fazer? Bebe água ou então, quando você for escovar os dentes, bochecha ali água, água, água normal, de preferência água potável, né gente? E aí você cospe, espera ali 20 minutinhos também após a refeição e aí sim você escova os dentes. Oito, guardar a escova de dente no banheiro. Gente, pelo amor de Deus, você quer colocar na sua boca coliformes fecais? Sim, fezes gente, então não guarde a escova de dente no banheiro. Estudos mostram aí que escovas de dentes guardadas no banheiro trazem muito mais coliformes fecais do que as guardadas, por exemplo, no guarda-roupa. Limpe, higienize sua escova dental após a higienização, a escovação, guarde no compartimentozinho dela ali, aquela capinha e guarda dentro do seu guarda-roupa, não tem problema nenhum. Agora não deixe exposto aí no banheiro que é um ambiente super contaminado. Inclusive, gente, eu já tive relatos de pacientes que quando for escovar os dentes vira uma bela de uma barata lá. Barata, sim. É, banheiro tem ralo, né gente? Aí sai, vai, sobe lá. Entendeu? Então não guarde a escova de dente dentro do banheiro. Nove, força de escovação, gente. Isso é muito importante. Não escove os dentes com força. Muitas pessoas estão passando por um problema, tem o fator emocional, o estresse do dia a dia, às vezes marido, esposa, enfim, problemas, contas a pagar, enfim. E aí desconta nos dentes, na escovação, o problema. Não faça isso porque os dentes e a gengiva, mais uma vez, são para ser massageados e não agredidos. Uma vez que eles se sentem agredidos, a gengiva em cima sobe, embaixo desce e você vai causar também desgastes dentais. É o quadro de abrasão. Abrasão é o quadro clínico de desgastes dentais por uma força excessiva de escovação. Então, pegue leve na hora de escovar os dentes, mão de bailarina e aí, mão de bailarina e aí você escova levemente. 10 escova elétrica. Tem gente querendo ser chique? E aí, eu comprei uma escova elétrica. Encosta a escova elétrica aqui e pá, deixa lá. Ela fica girando lá. Mas, gente, isso não é escovação correta. A limpeza correta dos seus dentes está no movimento manual que você faz e não na escova elétrica. Afinal de contas, doutor, para que a escova elétrica? Para pessoas com problema motor ou idosos. Por exemplo, pessoas que possuem a doença de Parkinson tem um problema motor. Elas costumam atremer um pouco. Então, você vai ali, pá, a escovinha elétrica para esse tipo de pessoa, para esse público. Pessoas idosas também. Então, tem a indicação, gente. Escova elétrica para quem é saudável, para quem não é idoso ainda, não faz o menor sentido, é cara, não gaste com isso e é ineficaz para a higienização. 11, escovar uma vez por dia. Eu tenho pacientes no meu consultório que falam, doutor, eu só escovo uma vez por dia e pronto. E o resto do dia, meu Deus do céu? Vocês sabiam que a placa bacteriana, ela leva 30 segundos após tua higienização ou até mesmo a limpeza do profissional, ela leva 30 segundos para se formar? É pay buff, rapidinho. Então, não vacila, não vacila com a higienização. Pelo menos 3 vezes ao dia, ali 20 minutos após as refeições, como eu falei, ou então bochechando a água, enfim, mas após as refeições, ali de manhã, após o café da manhã, após o almoço e antes de dormir. Não vacila. 12, o contrário do 11, que é escovar demais. Tem gente que tem a mania de limpeza, escova toda hora. Isso vai causar o quê? O desgaste do teu dente. Também é raro dos seus dentes. Também é raro o quadro de passar o fio dental toda hora. Evite isso, porque vai trazer malefícios, agressões, tanto aos dentes, no caso do fio dental, a tua gengiva também, porque o movimento de colocar, vocês não colocam leve, que eu sei, e aí vai o quê? Rasgar a gengiva, vai rasgar entre aspas, vai ferir a gengiva, e aí vocês vão dizer que o fio dental causa sangramento gengival, que o fio dental não presta, e aí tende a não passar. Então, fio dental é uma vez ao dia antes de dormir, é o melhor momento, e a escovação, como eu falei, sem exagero também. Escovar toda hora, pá, comer alguma coisa, pá, já, sei lá, se sentiu com a boca seca, vai beber água. Tem gente que quer escovar os dentes toda hora. E por fim, eu deixei para vocês aqui, escovar antes do café da manhã. Isso é um erro. Como eu falei, muitas pessoas acordam, se sentem mal, com mau hálito ali, bafo de onça, às vezes é casado, né, e aí não quer parecer com um bafão ali do lado do marido, do lado da esposa, e aí vai logo escovar os dentes. Não, gente, muitas pessoas têm essa dúvida. Escovar os dentes antes ou após o café da manhã? Após o café da manhã. Porque se você escovar antes, você vai continuar com detritos alimentares ali após o café da manhã. E aí isso aí vai fermentar uma vez mais placa bacteriana, cálculo, tártaro e um dia, se você fizer isso continuamente, você pode perder os seus dentes sim. Então muito cuidado com essa situação. Se quer escovar antes para não ficar com mau hálito, beleza, escova antes. Lembra, não acorda e vai escovar porque sua boca vai estar muito ácida e aí você vai desgastar os seus dentes. Bochecha água ou bebe água, aliás, água faz bem para a saúde demais, né, a gente sabe. Então beba água e depois de 20 minutos você escova os seus dentes. Beleza, mas depois do café da manhã também escova. Então, antes ou depois, após o café da manhã é o correto de se escovar os dentes. Não logo ao acordar, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários se você se identificou com algum desses erros e me conta qual foi o erro. Eu quero saber. Vamos bater esse papo. não esquece também de fortalecer, like, joinha no vídeo e também de se inscrever no canal para me ajudar a crescer. Um grande abraço e tchau! 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 Tchau!